Fala pessoal, tudo beleza? Hoje nós vamos dar uma olhada aqui na obra Provas no Processo do Trabalho que chega na sua nona edição, edição essa que foi revista, atualizada e ampliada. A obra, ela está de acordo com as decisões mais recentes do TST e dos tribunais regionais sobre a prova e também traz um novo capítulo sobre as provas digitais no processo do trabalho. Aqui nós temos como autor o Mauro Schiave, ele que é juiz titular da 19ª Vara do Trabalho de São Paulo e também autor de diversas obras aqui pela Juspódio. Vamos dar uma olhada então na estrutura da obra, dar uma folhada no livro para que vocês possam conhecer. Então aqui no Sumário, a gente vai dar uma olhada nos principais temas abordados ao longo dos capítulos. E aqui nós temos a disposição do conteúdo, teoria geral da prova no processo do trabalho, do objeto da prova, várias citações. Então pessoal, essa daqui é a obra Provas no Processo do Trabalho que chega na nona edição. E tudo isso, tudo isso você encontra aqui na Juspódium pelo preço mais justo, porque qualidade de material, qualidade de conteúdo é nossa obrigação e preço justo é nosso compromisso com você. Não se esqueça que comprando no nosso site você tem frete grátis o ano inteiro para qualquer região do país, você acumula Juspoints que pode utilizar em uma próxima compra e você também pode realizar a casadinha da forma que você quiser. Lembrando que na casadinha você também tem desconto. Corre lá, não perca essa oportunidade. Corre lá, não perca essa oportunidade. Corre lá, não perca essa oportunidade.